Olá, meus amores! Eu sou Keul Lisboa e você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos dar continuidade a um vídeo que já tem aqui no canal, que é falando sobre as peças Shein. O que eu acho, em quais condições que estão essas peças, né? Olha, eu trouxe algumas aqui pra falar pra você. Se não der tudo, nesse vídeo a gente faz um terceiro, mas eu acredito que dá. Vamos começar! Eu vou começar por essa peça, gente, que eu acho maravilhosa. Eu devo ter alguma foto dela, mas eu vou passar um videozinho aqui vestida essa peça pra vocês verem. Eu tô chegando aqui pertinho, olha, tá do mesmo jeitinho, gente. Isso aqui tava numa promoção, mas, gente, ela tem várias cores e vale muito a pena. Já foi lavado, já foi feito aqui, olha, não usa, reúsa. E a peça está, gente, ó, intacta. Então, o tricô da Shein, eu sempre falo que é muito bom. Tem até um vídeo onde eu falo sobre tricô da Shein. Compensa demais. Mais uma peça que eu acho incrível, e eu tô chegando pertinho pra vocês verem que tem um trançado. Ao lado está o vídeo, eu vestida a peça. Opa, tem aqui um pelinho, né? Não deixa de pegar, porque se você coloca tudo junto, então, pega um pelinho do outro. Mas, olha, gente, o tricô tá intacto. Esse é um horário que não é adequado pra gravar esse vídeo, mas é o tempo que eu tive pra gravar. Então, tá um pouco a imagem um tanto escurinha, né? Mas é muito bom o tricô da Shein. Esse é um colete que eu uso bastante e eu aprovo demais. Agora, duas peças, gente, que eu amo demais na Shein são as t-shirts e as camisas, né? As camisetas de em malha, algodão, sabe? Essa aqui mesmo, ela vem com amarração aqui, ó. Gente, eu vou colocar. Ela é muito macia. 100% algodão essa blusinha, não faz bolinha, bato na máquina, olha isso. Incrível. Essa cinza, gente, é algodão puro, macia, demais, demais, demais. Fora que elas são ótimas pra gente poder combinar com o look, né? Você quer sair, assim, jogar. Hoje em dia, o minimalismo, né, no look fica muito bonito, fica bem charmoso. Então, gente, pense, você colocar com a calça bonita aqui, nossa, e essa blusa aqui, gente, se você for procurar lá no site, no aplicativo, é muito barato. Então, ó, pode bater de boa, que não desbota, não faz bolinha. Esse short tem um preço maravilhoso lá no site e eu amei. Também bato, viu, na máquina, não faz bolinha. Ele tem duas pinçazinhas aqui. A única coisa que eu olhei nele, gente, foi comprá-lo um pouquinho maior do que o meu tamanho, tá? Então, ele fica um pouquinho folgado. Mas, antes, mais folgado do que apertado demais, né? A alfaiataria funciona melhor, assim. Então, deixa eu mostrar pra vocês aí, vocês estão vendo no videozinho. Eu deixei, por último, as peças que eu mais amo, que é esse cropped. Eu amo topper, só que ele é, gente, de brim. E ele vem com esses botãozinhos aqui de pressão, ó, aqui atrás. Olha isso, bem trabalhadinho. E pense num negócio que veste bem, meninas. Deixa eu apertar aqui e mostrar pra vocês de pertinho, ó. Botão continua, olha só. Sem enferrujar. Eu lavo a mão, tá? Esse aqui eu não bato, porque ele é tão bem feitinho, que eu realmente nunca testei bater ele na máquina não, tá, meninas? Até porque nem precisa. É uma peça, né, que você vai usar pra sair. Não vai sujar, assim, de maneira que precisa bater, ser tão agressiva, assim, na máquina de lavar. Então, eu lavo a mão. Às vezes, eu já coloquei ele uma vez no delicado, tá bom? No videozinho aí, você está vendo ele no corpo, ele pega bem no busto, ele fica muito bonito. Ele fica todo montadinho. E o mais legal, não precisa usar sutiã, que é uma coisa que eu amo muito nesse top. Esse blazer, gente, é o meu queridinho. Ele tem, assim, a manguinha princesa, tá vendo? Tem um elástico aqui. A única ressalva nesse blazer, que realmente eu não compraria ele novamente por conta dessa manga. Porque esse elástico machuca um pouco, tá, gente? Enquanto você usa rapidamente, vai no evento e volta, beleza. Mas se esse evento for demorado, ele começa a apertar aqui, ó. Apertar o teu braço, então, dói um pouco, tá? Mas ele é tão bem estruturado, embora ele não seja, assim, um tecido, aquele, ó, magnífico, incrível. Ele é um off-white e ele também tem aqui um franzido, que deixa esse blazer bem estruturadinho. Deixa eu colocar um cabide aqui. E aí, vocês vão ver também no vídeo ao lado o quanto esse blazer é elegante e também muito bonito, tá? Então, é uma das peças que eu mais gosto, apesar, né, apesar desse elástico aqui que incomoda um pouquinho. Bem, pessoal, essa blusa, eu tô na dúvida se eu falei sobre ela no vídeo anterior. E eu, então, resolvi falar novamente, tá? Já que eu vou encerrar o vídeo, então, eu já encerro com ela. Porque essa é uma das minhas blusas prediletas. Essa eu não lavo nem naquela fase delicada da máquina, tá, gente? Eu lavo a mão mesmo, porque ela tem, assim, o tecidinho, ó, furadinho. Ela tem ombreirinha e ela fica bem estruturadinha. No vídeo ao lado aí, eu tô mostrando pra vocês que ela contém aí um elástico aqui na cintura. E é uma blusa, gente, muito charmosinha, tá? Pra quem gosta dessa cor beige, off-white, nude, é incrível. E tem várias cores dela. Eu tô de olho na verde, que eu acho maravilhosa. E é uma blusa, assim, que eu amo e super indico. Porém, tem que ter cuidado. Ela é delicada. E aí, gente, gostaram das peças? Pois é. Depois eu trago mais. Tem mais algumas peças mais aí. Eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho pra vídeos em primeira mão e clica no gostei, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.